Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Money Crash Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Lixeira Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Estou aqui terminando as lições de casa Tô quase acabando Nossa, falta só essa Naruto, você tá em casa Quem tá me chamando? Eu tô ouvindo alguém me chamando Naruto, abre aqui a porta Ai, ai, já vou, já vou Ai, quem será que tá lá em casa? Anda logo, você tá demorando O que foi, o que foi? O que? Sacro, o que você faz aqui? Eu quebrei a sua campainha de tanto tocar E o que você tá fazendo aqui? O que? A Hinata também tá aqui? E a Inu também? O que vocês tão fazendo aqui? Vieram na minha casa pra quê? Vimos falar com você Então diz, embucha logo que eu tô terminando as lições de casa Eu nunca faço E quando eu... O que? Não, o que é isso? Você não disse que veio falar comigo? Vem meninas, vamos rápido, fechar ele Não, não, sai pra lá Ei, o que é isso? O que vocês tão fazendo? Volta aqui, Naruto Não, 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 sai pra lá Eu vou voltar pra dentro da minha casa Isso sim Não, sai pra lá E a gente vai junto O que? Vocês entraram aqui? Não, 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 não Você não pode ficar invadindo minha casa O que vocês tão fazendo? Pode podermos Você vai ser beijado por nós três Não, não, não Não, olha Ô, Hinata Ô, Sakura Você falou que só queria falar comigo E não me beijar Não, eu tô falando Me beijando Não, não, não Não, me deixa quieto Me deixa em paz Olha Eu vou ter que me esconder em algum lugar Vem, vem, vem Ai, caramba Eu vou ter que me esconder aqui Naruto, cadê você? Eu me estou escondido Vocês não vão me achar O que? Não, sai pra lá Sai pra lá Ai, caramba Viu, eu estou aqui faltando Não pode ajudar a gente É só um beijinho Que isso é um beijinho? Sai pra lá Olha, ô, Sakura Pera, pera então Calma Ai, eu cansei Ai, olha Me conta O que você tá fazendo? Por que você quer ficar me beijando assim do nada? Você, a Inu e a Hinata? É que eu e as meninas fizemos uma competição de quem te beija mais E a gente não pode parar de te beijar, entendeu? Mas como assim, como assim? Não, não, não Pera, pera Para de beijar Eu estou ganhando Elas nem estão te beijando Só eu Não, não, não Para, para Só eu Não, não Não, pera, pera Calma Para de beijar, para Pera, deixa eu perguntar mais uma coisa E é uma competição valendo o que? O que o ganhador vai ganhar? Valendo Beijo do Naruto Não Não Me deixa em paz Me deixa quieto, olha Eu não quero beijar vocês Eu já avisei que eu não quero beijar vocês e... Amigo, volta aqui Não, não, não Olha, isso não é permitido aqui na Aldeia da Folha Beijar alguém sem a pessoa querer Isso é injusto Claro que é permitido É permitido sempre Não é... Agora vem aqui logo Olha, se eu chamar um Hokage, vocês vão ser presas É isso mesmo Eu vou lá na delegacia, eu vou chamar um Hokage para prender vocês O que? E chamar Hokage? Volta aqui Não, não, não Sai pra lá, sai pra lá Maruto, volta aqui Vou subir aqui Não, não, sai pra lá Olha, vou subir aqui e vou me esconder O que ele tá aí? Maruto Vou subir aqui Espera aí Espera Ele tá indo muito rápido Como eu vou subir aí? Se esconde aqui Se esconde aqui O que? Não Você me achou aqui Por quê? Sim, vai logo Não Não, não acredito Não acredito Eu tenho que sair daqui Eu tenho que fugir daqui Ai, ai, caramba Elas estão me achando em todos os lugares Isso aqui é muito alto Ah, o que? Não Oh, Sakura Eu vou ter que ir lá na delegacia E infelizmente eu vou ter que ir lá na delegacia Para chamar o Hokage para prender todos vocês Porque é isso Que nada Volta aqui Isso que vocês estão fazendo Não se pode fazer Não, não, não Eu vou pra lá agora Espera, espera Tá bom, tá bom Vou falar com você agora Vem aqui Hum, tá O que você quer falar? Vou falar sério agora Olha, meninas Vamos falar sério com eles Com ele agora, né? Olha, Naruto A gente tem uma coisa pra te contar Hum, então me contem logo O que foi? O que vocês querem? Eu e as meninas Estamos apaixonadas por você Que? Como assim? Apaixonadas por mim? Mas o que eu fiz demais? Você tá mais bonito agora Hum, mas não, não, não Hum, não Hum, não Olha, pera, pera, pera Como assim? Apaixonadas por mim? Eu também não fiz nada Por que eu tô mais bonito? E você tá forte, musculoso assim agora E a gente tá te achando mais bonito Hum, não, não, não Eu não tô nada forte, musculoso Vocês não podem ficar fazendo isso Porque isso é injusto E eu não gosto de ficar assim Talvez um beijo A gente pode fazer sim Agora vem Não, não, não Chega Eu vou lá chamar o Hokage É o que eu tinha que fazer Não, não, não Eu vou lá chamar Claro que eu vou Eu vou lá na polícia E vou chamar o Hokage pra você E vou chamar também Pera, pera Olha uma ovelha Fica aí, ó Beija a ovelha Beija a ovelha Que eu vou lá chamar a polícia Volta aqui, volta aqui, Naruto Não, 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 não Olha E vocês vão ficar presos aqui na cela da delegacia Você tá indo muito rápido Calma Não, não, não Quero saber Olha, policial, olha Policial Três meninas estavam me beijando É a Sakura Olha elas aqui, ó A Sakura, a Hinata e a Inu Eu quero que você prenda elas O que? Não Até aqui na polícia não Olha, policial Então me prende Me prende isso Pronto, pronto Agora eu tô preso Pronto, agora vocês não podem entrar aqui Me beijar O que? Que prende Não Não, não, olha Ô, policial Por favor, me dá um jeito de essas meninas não ficaram me beijando Prende elas O que? Prender a gente não Volta aqui Claro que sim Claro Não Ó, vai ter que prender Vai prender Vamos, policial Vou te ajudar Vai, vai, vai pra lá Vai pra lá Não, não Vai pra lá Não, não Vai pra lá Hinata Agora Sakura também Sakura também vai ser presa Não, não, não Inu Você vai ser presa Inu, você vai ser presa Para, solta a Inu Solta a Inu Solta a Inu Não, não, não Claro que sim Claro que sim Eu vou prender ela Solta ela Não, não, não Vai ser presa também Isso, vai lá pra dentro Maroto, para, para Não, não Isso, agora entra aí Isso, pronto Não, não Vai lá pra dentro agora Aqui dentro Vem pra aqui pra dentro agora Não Isso, aqui pra dentro Acá, tudo bem Não, não Não, não Abre isso agora Isso, policial Obrigada Abre isso agora Não, eu vou fugir Eu vou fugir vocês Ficam presas aí Pronto, policial Prendi todas elas E agora vocês não podem mais soltar elas Entendeu, policial Agora eu vou embora Tchau O que a gente vai fazer agora? Ele prendeu a gente aqui Vou ficar presas aí pra sempre Adeus, meninas Ai, ai Finalmente Consegui me vingar Ai, ai O que foi? O que você quer? Você precisa soltar a gente Claro que não Agora que eu consegui prender vocês Você acha que eu vou soltar? Não, não, não Mas sim Vai soltar Claro que não Senão vocês vão ficar me beijando Fazendo aquelas coisas feias Claro que não Solta a gente logo Você Só se você prometer Que nunca mais vai ficar me beijando Tá bom Prometo E nem a Nem a Rinata E nem a Ino Isso Então fala pra elas Não, não Fala pra elas Meninas Promete Promete Isso Promete rito já Vai Vai soltar a gente Mas com uma condição Qual? Se todos vocês comprarem lamen pra mim Comprar lamen? Isso Tá bom Agora abre logo E outra condição O que? Que você nunca mais ir na minha casa roubar minhas pizzas Eu não... Ah, ah, ah Peraí, peraí Calma aí que eu vou Tá, tá bom Ô meninas Ele não quer que eu deixe Não deixa mais eu roubar as pizzas dele O que que eu faço? Ah, boa ideia Rinata Você é muito inteligente Pronto Sim Prometido Vocês tem certeza? Sim Então tá bom Policial, olha Vou soltar elas agora Tá bom? Vou soltar elas Tá, tá bom Aí, aí Pronto Podem sair daí Obrigada Que maravilha Isso Agora sim Vocês estão soltos E agora Não precisa ficar Me beijando Nem fazendo nada Tchau pra vocês Tá bom Eu vou com as meninas Comer lamen Ah, é verdade Você tem que me pagar o lamen Vem logo Que eu não Vou pagar o lamen pra você não Claro que é Foi a promessa Que você fez Em eu te soltar E o que eu tenho a ver com isso Você soltou porque quis Não Você pegou e falou assim Se você me soltar Eu e as meninas Vamos comprar um monte de lamen Pra você Essa foi a promessa Promessa é dívida Ih Você tava era sonhando Viu, Naruto Não, não, não Agora eu volto aqui Deixa eu falar uma coisa com você É, falar o que? Eu só vou falar com você Quando a gente chegar lá no lamen Mas eu não vou comprar lamen Eu vou pra minha casa Não, você tem que comprar pra mim Você prometeu, saco Tchau, Naruto Eu vou pra minha casa Ei, vocês três Espera, eu voltei aqui Ei, vocês prometeram que ia comprar lamen pra mim Ei, vocês Voltei aqui Por que vocês estão fugindo Correndo assim Ei, ei Vamos, meninas Pra minha casa Que vamos, meninas Vocês foram até a polícia Pra poder me pegar E me beijar E agora vocês estão fugindo Ei, ei Voltei aqui Vocês três Ei, ei Não, não Fecharam na minha Cara Ai, caramba Não, ó O que Vamos, meninas O que O que O que Que você quer E no O que Não Não Quer saber Eu não quero ir mais lamen Não, não Eu não quero ir mais lamen Não, não Eu só quero ir embora Eu só quero ir embora Fique aí Tuas loucas Fique aí Tuas malucas Tchau